MOTOCLUBE GOOOOOOOL É do MOTOCLUBE Wallace De cabeça Com menos de 1 minuto O MOTO sai na frente 1 a 0 na cabeçada Pra você curtir de novo Vamos com a bola Lá vem o MOTOCLUBE Mais uma vez pela esquerda Bola cruzada GOOOOOOOL É do MOTOCLUBE JORJA MILTON Com dedicatória pra mãe JORJA MILTON Faz o segundo O som na entrada da grande área Puxa pro meio, trabalha, bate pro gol Seira a passagem pelo Fluminense Boa bola pro Nenê Tocou na frente Nenê Dividiu, caiu, é pênalti Pênalti em Nenê, pênalti pro Fluminense Derrubado Derrubado Nenê Pênalti pro Fluminense Daqui a pouquinho tem central do apito Paulo César de Oliveira Nenê na cobrança, Nenê contra Saulo Partiu Nenê Bateu o pênalti GOOOOOOOL É do Fluminense É do Fluminense Nenê O Fluminense diminui Na categoria de Nenê Deslocando Saulo Saída do Fluminense Apita o juiz Começam as emoções do segundo tempo Sobra na entrada da grande área Ganso dominou, caiu, falta no Ganso A um passo da grande área Falta perigosa a favor do Fluminense Derrubado, pega Ganso E ele já pediu a bola Não, pediu pra entregar pro Nenê Começou mais agressivo né Autoriza o juiz Apita, Nenê No capricho GOOOOOOOL É do Fluminense Nenê de novo Na bola parada Ele é mortal Sensacional a cobrança de falta Nenê Saulo foi e não chegou Nenê Capa do Brasil bombando no Sport TV Anselmo Na segunda trave Muriel Falhou Muriel Não vale Falta no Muriel Soco Sobra na entrada Cruzamento na direção do Digão Toque de cabeça GOOOOOOOL É do Fluminense Nino Digão e Nino fecharam Os zagueiros se apresentaram no jogo aéreo Nino faz o terceiro Estou dos campeões E nada Esticou na frente pro Marcos Paulo No mano a mano Ajeitou É pra bater pro gol Marcos Paulo não finalizou Chutou no canto GOOOOOOOL É do Fluminense Marcos Paulo O Fluminense faz o quarto gol O moto sai na frente O Fluminense marca quatro gols seguidos Dois motoclube quatro Fluminense Marcos Paulo ficou no mano a mano Música Episode 2 Música A CIDADE NO BRASIL